Tenho que anotar esta fórmula que com certeza vai entrar pra história! Uma história que não está no chifre! Cascão, feijança, ficou limpinho e com cheirinho bom Ele agora está um gatinho, ficou até mais bonitinho Isso eu sempre fui! Mas eu tenho uma coisa pra falar pra vocês! Que isso pessoal? Não vejam coisa assim, sujinho tava mais legal! Talvez seja até melhor pra vocês, mas quando eu me vejo e não sinto meu cheirinho Ah! Devem sinto tão igual! Mas o que há de mal, encê-la se não mal, se já existe a solução Ha! Pois pra quem tem medo de tomar banho Flanjinha inventou essa mágica porção! O Cascão, feijança, ficou limpinho e com cheirinho bom 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 Ah! Estou horrível! Que cheiro de sabonete!